Boas-vindas ao teatro! Meu nome é Bart, sou o produtor. Bem-vindos ao décimo primeiro desafio de criatividade. E nesse episódio vamos abordar o tema Cards de qualquer coisa vindos diretamente do mundo de Warcraft. Lugares, objetos, armas, personagens e por aí vai. Começando pelo Nathanos, campeão da Banshee, do Arcanox. Um lacaio lendário neutro que custa 5 de mana status 4 barra 4 com o texto. Grito de guerra. Se você jogou 5 lacaios com o último suspiro, evoque Sylvanas. Descrição. Seja na vida, seja na morte, ele sempre estará ao lado dela. Um ótimo lacaio para a mid-game. Voltado totalmente para a mecânica de último suspiro, Nathanos como um seguidor de Sylvanas, faz sentido ele evocá-la. Seus status também estão bem equilibrados. Sua arte já diz tudo. O próprio personagem que segue cegamente a vontade da rainha Banshee. Recebe 3 estrelas. Segundo é Espíritos de Alkidon, do Animodus. Um feitiço épico de guerreiro que custa 1 de mana com o texto. Tarefa. Mate 4 lacaios inimigos. Recompensa. Reviva quaisquer lacaios mortos por estes 4 lacaios. Descrição. Se eles são espíritos, o que os impede de não serem vingativos. Trazendo a nova mecânica de tarefa, essa pequena missão tem uma forma engenhosa de recompensa. Pois mesmo que você perca seus lacaios, 4 deles serão revividos. Dando grande valor à tarefa. Ainda mais seus lacaios revividos possuem investido à rapidez. Sua arte remete à cidade dos mortos, localizada na floresta Terokkar. Faz sentido os guerreiros mortos voltarem à vida. Recebe 3 estrelas. Terceiro é Generoso Dan, ou Capitão, do Machado. Um lacaio lendário neutro da tribo dos piratas, que custa 5 de mana status 3 barra 3 com o texto. Reforço. Equipe uma arma com 3 ou mais de durabilidade. Descrição. Ele ficou conhecido como o Pirata do Ano. Outro lacaio bom para o mid-game, que apesar de seus baixos status, ele tem um reforço, que basicamente ao equipar uma arma, ele é evocado do seu deck ou mão. Portanto, jogá-lo nunca é uma boa ideia. Sua arte de um pirata mais a sinergia com arma, sincroniza muito bem com a carta. Recebe 3 estrelas. Quarto é Magna Eguin, do Breno. Um lacaio lendário de mago que custa 7 de mana status 6 barra 8 com o texto. Grito de guerra. Se não houver casas repetidas no seu deck, seu poder heróico se torna descubra um segredo e coloca em campo. Descrição. A mãe do poderoso Medivh sempre foi uma mulher misteriosa. Um poderoso lacaio de mago. Usando da limitação de não duplicadas, seu poderoso efeito justifica isso. Um custo equilibrado e status muito fortes. Lembrando a lendária Antônidas. Sua arte da matriarca de Tirisfal, evocando o encantamento, mostra seu poder de fazer grandes mudanças. Assim como seu poderoso efeito. Recebe 4 estrelas. Quinto é o Vindicante Marad, do Datvaid. Um lacaio lendário de paladino que custa 6 de mana status 6 barra 6 com o texto. Grito de guerra. Se não houver cards neutros no seu deck, receba provocar e escudo divino. Pegando a ideia da nova expansão de um deck puro paladino, Marad pega isso de forma simples, mas muito forte no final. Provocar e escudo divino a uma batalha ser ultrapassada. É quase um tiro de custo 6. Sua arte resgata o paladino Draenei, que lutou em várias batalhas contra a legião ardente. Recebe 4 estrelas. E o campeão é Karate Carpunhal, do Animo dos. Um lacaio lendário de guerreiro que custa 7 de mana status 4 barra 6 com o texto. Grito de guerra. Se não houver cards repetidos no seu deck, seus lacaios com rapidez agora tem investido. Sim, é um lacaio com habilidade OP, mas veja que há limitação de não duplicadas e somente lacaios com rapidez. Para ter valor precisa encher o deck com rapidez, que às vezes não é tão viável. Mas é o tipo de carta que torna suas jogadas uma grande ameaça constante. E sua arte mostra o ex-gladiador da arena sangrenta de Draenor e líder do clã Mão Despedaçada. Recebe 5 estrelas. Se você quer participar e possivelmente ver sua carta aqui, seja um freguês da Taverna Headstone. Link do convite na descrição. Onde já se viu uma festa sem atrações? E onde já se viu atrações sem plateia? Dê sua opinião sobre os cards. Dê sugestões para os futuros vídeos desse quadro. Caso queira ver todas as cartas desse décimo primeiro desafio, o link está na descrição. Eu adoro quando a plateia participa! Corram, convidados, corram! Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de história de Headstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais! Ha ha! Um grande espetáculo! E até mais!